Gênesis, capítulo 10 São estas as gerações de Sem, Cam e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Javan foram Elisá, Tarsis, Kitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Os filhos de Cam foram Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá e os filhos de Ramá, Sabá e Dedan. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Naquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou Ludim, Ananim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de quem descendem os Filisteus e Kaftorim. Canaã gerou Sidon, seu primogênito, Iete, e também os Jebuzeus, os Amorreus, os Gigarzeus, os Eveus, os Araqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Emateus. Depois as famílias dos Cananeus se espalharam, e a fronteira dos Cananeus foi desde Sidon, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim até Lasa. São estes os filhos de Cão segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Afachade, Lud e Aram. Os filhos de Aram foram Us, Ou, Jeter e Mas. Afachade gerou Salah e Salah gerou Éber. A Éber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou Almodar, Selefe, Azar, Mavé, Gerar, Adorão, Uzal, Dicla, Obau, Abmael, Sabá, Ofir, Avilar e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, Montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Capítulo 11 Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros, Venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfashad, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfashad, Sem viveu 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfashad viveu 35 anos, e gerou Salah. Depois que gerou Salah, Arfashad viveu 403 anos, e gerou filhos e filhas. Salah viveu 30 anos, e gerou Heber. E depois que gerou Heber, Salah viveu 403 anos, e gerou filhos e filhas. Heber viveu 34 anos, e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Heber viveu 430 anos, e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos, e gerou Reú. E depois que gerou Reú, Peleg viveu 209 anos, e gerou filhos e filhas. Reú viveu 32 anos, e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reú viveu 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos, e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos, e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos, e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos, e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos, e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai. E a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéreo, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Capítulo 12 Ora Disse o Senhor a Abrão Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam a terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, Darei a tua descendência esta terra. Ali, edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar. Porquanto, era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, É mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Diz, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? Que me disseste ser tua irmã? Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma-a e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher, e a tudo o que possuía. Capítulo 13 Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negebe. Ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Era Abrão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos dos seus bens. De sorte, que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manri, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14 Naquele tempo, An-Rafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Itidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bírsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semébe, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Durante doze anos, serviram Kedorlaomer, porém no décimo terceiro, eles se rebelaram. No décimo quarto ano, veio Kedorlaomer, e os reis que estavam com ele, e derrotaram os refaíns, em Asterote e Carnaim, e os uzins, em An, e os emins, em Savé-Quiriataim, e os Oreus, no seu monte Seir, até Elparan, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Em-Mispate, que é Cades, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas, e dos Amorreus, que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram quatro reis, contra cinco. Ora, o vale de Sidim, estava cheio de poços de Betume. Os reis de Sodoma, e de Gomorra, fugiram. Alguns caíram nesses poços, e os restantes, fugiram para um monte. Os reis vitoriosos, pegaram todos os bens de Sodoma, e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos, e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres, e o povo. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse, Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão, Dê-me as pessoas, e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu, Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, Foi eu que enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, e a parte que toca a Aner, Escol e Manri, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Capítulo 15 Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais a Abrão, A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, Olha para os céus e conta às estrelas, se é que o podes. E lhe disse, Será assim a tua posteridade? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe a Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras. E não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavô e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refains, o Amorreu, o Cananeu, o Gigarzeu e o Zebuzeu. Capítulo 16 Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão, Seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Be'er-la-ai-roi. Está entre Cades e Berede. Agar deu à luz a um filho a Abrão e Abrão a seu filho que lhe dera Agar chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Capítulo 17 Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra e Deus lhe falou Quanto a mim será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome e sim Abraão porque por pai de numerosas nações te constituí Far-te-ei fecundo extraordinariamente De ti farei nações e reis procederão de ti Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações toda a terra de Canaã em possessão perpétua e serei o seu Deus Disse mais Deus a Abraão Guardarás a minha aliança tu e a tua descendência no decurso das suas gerações Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência Todo macho entre vós será circuncidado Circuncidareis a carne do vosso prepúcio Será isso por sinal de aliança entre mim e vós O que tem oito dias será circuncidado entre vós Todo macho das vossas gerações tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio essa vida será eliminada do seu povo Quebrou a minha aliança Disse também Deus a Abraão A Sarai tua mulher já não lhe chamará Sarai porém Sara Abençoala-ei e dela te darei um filho Sim eu a abençoarei e ela se tornará nações Reis de povos procederão dela Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu e disse consigo A um homem de cem anos há de nascer um filho? Dará a luz Sara com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus Tomara que viva Ismael diante de ti Deus lhe respondeu De fato Sara tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaac Estabelecerei com ele a minha aliança Aliança perpétua para sua descendência Quanto a Ismael eu te ouvi Abençoa-lo-ei Falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação A minha aliança porém estabelecê-la-ei com Isaac o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo daqui a um ano E fim desta fala com Abraão Deus se retirou dele elevando-se Tomou pois Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro todo macho dentre os de sua casa e lhe circuncidou a carne do prepúlcio de cada um naquele mesmo dia como Deus lhe ordenara Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúlcio Ismael seu filho era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúlcio Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia e também foram circuncidados todos os homens de sua casa tanto os escravos nascido nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro Capítulo 18 Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manri quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia levantou ele os olhos olhou e eis três homens de pé em frente dele vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro prostrou-se em terra e disse Senhor meu se acho merceiro em tua presença rogo-te que não passes do teu servo traga-se um pouco de água lavai os pés e repousai debaixo desta árvore trarei um bocado de pão refazei as vossas forças visto que chegastes até vosso servo depois seguireis avante responderam faze como disseste apressou-se pois Abraão para a tenda de Sara e lhe disse amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho Abraão por sua vez correu ao gado tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado que se apressou em prepará-lo tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram então lhe perguntaram Sara tua mulher onde está ele respondeu está aí na tenda disse um deles certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara tua mulher dará à luz um filho Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele Abraão e Sara já eram velhos avançados em idade e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres riu-se pois Sara no seu íntimo dizendo consigo mesma depois de velha e velho também o meu senhor terei ainda prazer disse o senhor a Abraão porque se riu Sara dizendo será verdade que darei ainda a luz sendo velha acaso para o senhor a coisa demasiadamente difícil daqui a um ano neste mesmo tempo voltarei a ti e Sara terá um filho então Sara receosa o negou dizendo não me ri ele porém disse não é assim é certo que riste tendo-se levantado dali aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar disse o senhor ocultarei Abraão que estou para fazer visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação e nele serão benditas todas as nações da terra porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele a fim de que guardem o caminho do senhor e pratiquem a justiça e o juízo para que o senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito disse mais o senhor com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim e se assim não é sabê-lo ei então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma porém Abraão permaneceu ainda na presença do senhor e aproximando-se a ele disse destruirás o justo com o ímpio se houver porventura cinquenta justos na cidade destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram longe de ti o fazer esta coisa matares o justo com o ímpio como se o justo fosse igual ao ímpio longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra então disse o senhor se eu achar em Sodoma cinquenta justos dentro da cidade pouparei a cidade toda por amor deles disse mais Abraão eis que me atrevo a falar ao senhor eu que sou pó e cinza na hipótese de faltarem cinco para cinquenta justos destruirás por isso toda a cidade ele respondeu não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco disse-lhe ainda mais Abraão e se porventura houver ali quarenta respondeu não o farei por amor aos quarenta insistiu não se ire o senhor falarei ainda se houver porventura ali trinta respondeu o senhor não o farei se eu encontrar ali trinta continuou Abraão eis que me atrevi a falar ao senhor se porventura houver ali vinte respondeu o senhor não a destruirei por amor aos vinte disse ainda Abraão não se ire o senhor se lhe falo somente mais esta vez se porventura houver ali dez respondeu o senhor não a destruirei por amor aos dez tendo cessado de falar a Abraão retirou-se o senhor e Abraão voltou para o seu lugar capítulo dezenove ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma a cuja entrada estava Ló assentado este quando os viu levantou-se e indo ao seu encontro prostrou-se rosto em terra e disse-lhes eis agora meus senhores vinde para a casa do vosso servo pernoitai nela e lavai os pés levantar-vos ei de madrugada e seguireis o vosso caminho responderam eles não passaremos a noite na praça instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele deu-lhes um banquete fez assar uns pães asmos e eles comeram mas antes que se deitassem os homens daquela cidade cercaram a casa os homens de Sodoma tanto os moços como os velhos sim todo o povo de todos os lados e chamaram por Ló e lhe disseram onde estão os homens que a noite entraram em tua casa traze-os fora a nós para que abusemos deles saiu-lhes então Ló a porta fechou após si e lhes disse rogo-vos meus irmãos que não façais mal tenham duas filhas virgens e vou lastrarei tratai-as como vos parecer porém nada façais a estes homens porquanto se acham sob a proteção de meu teto eles porém disseram retira-te daí e acrescentaram só ele é estrangeiro veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo a ti pois faremos pior do que a eles e arremessaram se contra o homem contra Ló e se chegaram para arrombar a porta porém os homens estendendo a mão fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira os que estavam fora desde o menor até o maior de modo que se cansaram à procura da porta então disseram os homens a Ló tens aqui alguém mais dos teus genro e teus filhos e tuas filhas todos quantos tens na cidade faze-os sair deste lugar pois vamos destruir este lugar porque o seu clamor se tem aumentado chegando até a presença do Senhor e o Senhor nos enviou a destruí-lo então saiu Ló e falou aos seus genros aos que estavam para casar com suas filhas e disse levantai-vos saí deste lugar porque o Senhor há de destruir a cidade acharam porém que ele gracejava com eles ao amanhecer apertaram os anjos com Ló dizendo levanta-te toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui se encontram para que não pereças no castigo da cidade como porém se demorasse pegaram-nos homens pela mão a ele a sua mulher e as duas filhas sendo-lhe o Senhor misericordioso e o tiraram e o puseram fora da cidade havendo-os levado fora disse um deles livra-te salva tua vida não olhes para trás nem pares em toda campina foge para o monte para que não pereças respondeu-lhes Ló assim não Senhor meu eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia quem me mostraste salvando minha vida não posso escapar no monte pois receio que o mal me apanhe e eu morra eis aí uma cidade perto para qual eu posso fugir e é pequena permite que eu fuja para lá porventura não é pequena e nela viverá minha alma disse-lhe quanto a isso estou de acordo para não subverter a cidade de que acabas de falar apressa-te refugia-te nela pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá por isso se chamou Zoar o nome da cidade saia o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar então fez o Senhor chover em chofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal tendo-se levantado Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça como a fumaça de uma fornalha ao tempo que destruía as cidades da campina lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara subiu Ló de Zoar e habitou no monte ele e suas duas filhas porque receavam permanecer em Zoar e habitou numa caverna com ele as duas filhas então a primogênita disse a mais moça nosso pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco segundo o costume de toda a terra vem façamo-lo beber vinho deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai naquela noite pois deram a beber vinho a seu pai e entrando a primogênita se deitou com ele sem que ele o notasse nem quando ela se deitou nem quando se levantou no dia seguinte disse a primogênita a mais nova deitei-me ontem a noite com meu pai deimo-lhes a beber vinho também esta noite entra e deita-te com ele para que preservemos a descendência de nosso pai de novo pois deram aquela noite a beber vinho a seu pai e entrando a mais nova se deitou com ele sem que ele o notasse nem quando ela se deitou nem quando se levantou e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai a primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe é o pai dos Moabitas até o dia de hoje a mais nova também deu à luz um filho e lhe chamou Ben-Ami é o pai dos filhos de Amon até ao dia de hoje capítulo 20 partindo Abraão dali para a terra do Negebe habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar disse Abraão de Sara sua mulher ela é minha irmã assim pois Abimeleque rei de Gerar mandou buscá-la Deus porém veio Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste porque ela tem marido ora Abimeleque ainda não a havia possuído por isso disse Senhor matarás até uma nação inocente não foi ele mesmo que me disse é minha irmã e ela também me disse ele é meu irmão com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso respondeu-lhe Deus em sonho bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasses agora pois restitui a mulher a seu marido pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás se porém não lhe restituíres sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas e os homens ficaram muito atemorizados então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse que é isto que nos fizeste em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino tu me fizeste o que não se deve fazer disse mais Abimeleque a Abraão que estavas pensando para fazer tal coisa respondeu Abraão eu dizia comigo mesmo certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa de minha mulher por outro lado ela de fato é também minha irmã filha de meu pai e não de minha mãe e veio a ser minha mulher quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai eu disse a ela este favor me farás em todo lugar em que entrarmos dirás a meu respeito ele é meu irmão então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara sua mulher disse Abimeleque a minha terra está diante de ti habita onde melhor te parecer e a Sara disse dei mil ciclos de prata a teu irmão será isto compensado por tudo quanto se deu contigo e perante todos estás justificada e orando Abraão sarou Deus Abimeleque sua mulher e suas servas de sorte que elas pudessem ter filhos porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara mulher de Abraão que as que as que as as o Tchau.